Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Último dia de Janela Internacional e a gente veio aqui para trocar uma ideia sem nenhuma novidade até agora. Não sei se até 7 horas chegou alguma negociação, há um acordo com o Atlético, obviamente, mas por enquanto, sem novidades, o Atlético vai com o que tem para o restante da temporada. Gabriel Pereira chega do futebol europeu, Daniel Cruz com um eminente acerto, Pedrinho na mesma situação, vindo dos rivais da Bahia, Pedrinho do Vitória ao Daniel do Bahia, você tem a chegada do Nico Hernandes vindo do futebol colombiano, Lucas Fasson, você tem o Pedro Rocha também, um mercado que eu acho que foi bom, tem o retorno do Pissoli, que eu acho que dá para botar nessa conta do mercado também. Acho que foi um mercado que foi bom, muitos tinham uma expectativa de um mercado melhor, até pelos nomes especulados, o próprio Campuzano, o Pablo Siles, ficou um gostinho que pelo menos um volante poderia ter chegado para ajudar o Atlético nesse cenário de reta final de temporada. A gente tem um confronto contra o Perón muito complicado na Copa Sul-Americana, muita gente ficou exaltando, ah, o Perón trouxe o Nico Gaitan e o Atlético ficou dormindo, não correu atrás de ninguém. Então a gente vai conversar, se realmente o Atlético ficou para trás, a gente vai conversar também sobre algo que o Atlético cansa de fazer e faz extremamente bem até em anos de título, até em anos que o clube saiu vencedor, acabou sendo uma campanha histórica, como foi, por exemplo, em 2019. Vamos pegar a máquina do tempo e... Cara, a máquina do tempo do Atlético mostra o seguinte, o Atlético perde o Veiga de 18 para 19, o Veiga volta com o Palmeiras, e se cria uma grande definição ali, por exemplo, quem vai ser o meio campista, que vai dividir ali com o Bruno, com o Wellington, em alguns momentos o Lúcio, e o Thiago tenta muita coisa, o Thiago Nunes tenta muita coisa, o Thiago Nunes tenta o Bruno Nazário, o Thiago Nunes tenta o Thomas Andrade, o Thiago Nunes tenta o Nicão jogando por dentro com o Cirino de ponta, sabe? Então é uma loucura assim, o Tony Anderson chega e joga bem, mas não consegue se firmar como titular absoluto, você tem o Everton Felipe chegando, e no final das contas, naquele momento ali de arrancada para o título da Copa do Brasil, e também para uma reta final de campeonato brasileiro muito boa, é o Leo Cittadini, um jogador que vinha sendo muito pouco utilizado, sabe? Em alguns momentos ficando atrás até mesmo do Rosseto, então foi uma solução interna, da mesma maneira que no mesmo ano, enquanto o clube insistia no Jonathan, achou no Kelvin um cara para dar uma sustentação maior àquela lateral direita, achou em 2018 um Léo Pereira, um Renan Lodi, um Bruno Guimarães, para qualificar e levar muito o trabalho do Thiago Nunes naquele momento de reconstrução e de reformulação, sabe? Então é um atlético que constantemente está olhando para dentro do CT do Caju, em cada cantinho ali da academia, em cada cantinho ali do campo, ele vem conseguindo soluções internas, e a gente vem discutir sobre isso. Primeiro, debater quais são realmente as posições carentes do atlético e quais podem ser essas soluções internas para a gente ter um time mais competitivo e para a gente chegar tranquilo, você sabe, nas fases finais de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e de Copa Sul-Americana. Porque no final das contas, rapaziada, eu acho que nesse período de algumas mudanças que o atlético vai vivendo dentro da temporada, algumas soluções já foram encontradas de maneira assertiva. Se a gente for parar para pensar, olha, vamos lá, o PSOL é uma solução. O Babi se machuca, se cria um grande ponto de interrogação, o que a gente vai fazer agora? Porque realmente o Atlético não tem um jogador com característica parecida do Babi. E o Paulo Autori, no começo da temporada, ele fez muito essa questão de ter um atacante que gere esse espaço na entrelinha, afunde a defesa adversária e consiga que os meios tenham esse espaço para trabalhar, consiga fazer um incômodo no jogo aéreo também, sabe? Mas beleza, a gente recorre ao Cruzeiro, pede o retorno do Guilherme Bissoli e o Guilherme Bissoli é um jogador que chega e dá uma resposta muito significativa, sabe? Se a gente for parar para pensar as atuações do Bissoli, não só contra o Palmeiras, não só contra a LDU, que foram jogos que ele acabou marcando gols, mas no jogo outro Corinthians mesmo, vem sendo um Bissoli que, para mim, vem jogando mais do que o Babi. Vem saindo, trabalhando melhor fora da área, sabe? 77 toques na bola para um atacante é muita coisa em 3 jogos, sabe? Então é um Bissoli que vem mostrando um repertório de finalização muito grande, é um Bissoli que vem mostrando uma qualidade para trabalhar fora da área, em vários momentos se encosta no Terence e vira uma dupla de ataque, é um Bissoli que vem marcando gols, sabe? Então é uma solução interna que o Atlético conseguiu. Aí vamos pensar em outra, teve a saída do Vitinho. Vitinho apresentado hoje lá ao futebol ucraniano, beleza, Vitinho saiu. Quem veio para o lugar do Vitinho? Chegou o Pedro Rocha. Mas a gente, até condicionar o Pedro Rocha, precisa ocupar aquela ponta esquerda com algum jogador. Eu entendo você olhar para a base e não enxergar nenhum jogador tão preparado para virar titular do time principal de ponta esquerda, o Julimar. Eu até apostaria no João Mercado e a gente vai falar sobre isso, sabe? Acredito que são alguns jogadores que a gente pode observar com mais carinho. O João Pedro Moura, enfim, a gente vai falar da base. Mas na ponta esquerda surge o Jader. O Jader que é um meia, mas a gente sempre destacou assim a capacidade de se adaptar a cenários adversos do Jader e realmente foi um jogador que se encaixou de maneira muito fácil. Desde o momento que ele entra contra o Corinthians, a gente já entende. Esse cara pode nos ajudar. Capacidade de jogar em espaços curtos, capacidade de uma criatividade muito grande. Um jogador que em um, dois toques ele já consegue criar um cenário de finalização, criar um cenário de chegar ao gol adversário, sabe? Fez um jogo excelente contra o Santos, metendo bola na trave. Chega contra o Palmeiras, são quatro assistências para a finalização. O que mostra que o moleque tem muita assertividade, muita capacidade de ser um meia ali realmente. Pode jogar pelo lado, mas é um cara que vem por dentro para criar jogadas, deixa o corredor com o Abner. Então é um jogador assim, que é um perfil bem diferente do Vitinho, assim como o Bissoli, é um perfil diferente do Babi. Mas nos ajuda, mas colabora, mas transforma esse cenário de, cara, a gente pode encontrar soluções dentro do clube. Aí tem outras situações assim que é importante a gente destacar. Por exemplo, o Eric. O Eric é um jogador que vinha se lesionando numa sequência muito significativa, só que o Eric é um jogador que eu acho que pode qualificar a nossa primeira volância como a gente imaginava, sabe? O Atlético não vai atrás do Pablo Siles e o do Campuzano à toa. O Atlético busca qualificar aquele setor ali de alguma maneira. E o Eric acho que pode ser um jogador, pela sua leitura de espaço, pela sua capacidade de saída de bola, pelo seu dinamismo, esse cara que qualifica a situação do Richard. Então a gente já está falando de três posições do meio para frente. A gente está falando de um Richard saindo para um Eric entrar, fazer uma dupla com o Christian, um Bissoli assumindo a camisa 9 e um Jader no lado de campo. Então do meio para frente a gente poderia ter um time muito mais jovem, um time muito mais capacitado, por exemplo, na hora de pressionar lá em cima, na hora de sufocar o adversário, de incomodar o adversário, sabe? E existem outras situações que eu acho que a gente pode observar de maneira mais tranquila. Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de um ponto. Por que não testar o Kelvin como ponto? O Kelvin de muita dificuldade lá na frente, mas sempre eficiente quando vai atacar, sabe? Defendendo nada, mas atacando um leão, assim. Era a história do gatinho e do leão, sabe? Então o Kelvin é um jogador assim que eu acredito que ele possa dar uma resposta muito boa. Pode ser uma solução que a gente encontre, sabe? O Nicolas já foi testado na Zagy e já deu um retorno muito interessante, sabe? O próprio Fasson, cara, que acabou de chegar, por que não pode ser um primeiro volante? Acredito que possa. Acredito que tenha essa capacidade de ser esse primeiro volante, sim. Jogador de boa saída de bola, jogador de capacidade ali de ser um jogador canhoto que sempre qualifica esse setor, né? Podendo ter uma alternância tática de terceiro zagueiro para volante. Então, são várias situações, assim, que a gente enxerga que o Atlético, ele pode olhar para o seu elenco principal. Isso a gente só está falando de elenco principal, né? E encontrar boas soluções. A gente pode olhar para a base também. O João Pedro Moura pode ser mais uma opção na armação das jogadas, sabe? O João Pedro, que desde a temporada passada vem entregando bastante, já fazia parte daquele time vice-campeão brasileiro. Meio de uma coisa com o Julimar, não acho o Julimar um baita jogador, mas é um jogador muito jovem. Pode mostrar uma evolução, um jogador forte fisicamente. Acho que já está preparado para uma disputa de Série A nesse quesito. João Mercado, outro jogador que é muito forte fisicamente. Seleção equatoriana de base. Pode estar ali no banco de reservas, um jogo ou outro. Eu acho que a gente está num momento da temporada que quem não pode se acomodar é o Antônio Livio, sabe? O Antônio é um cara que a gente conta demais. Mas o Antônio é um cara que precisa mostrar o trabalho dele nessa evolução de jogadores. A gente já vê vários jogadores crescendo na mão do Antônio. A gente já vê um Christian crescendo na mão do Antônio, um Vitinho cresceu muito na mão do Antônio. Então a gente conta com ele para buscar essas soluções. Ele sempre fala, não vou dar desculpas, vou buscar soluções. E chegou o momento dele olhar para o nosso elenco e tentar extrair o máximo. Seja do elenco principal, seja dos mais jovens jogadores. Porque chegou o momento da gente tirar essa temporada de um patamar de uma boa temporada para uma temporada ótima, para uma temporada histórica. Beleza? Tamo juntando, rapaziada!